Blog na Rua Eleições 2018, Dona Praça do Malan, centro de Petrolina, para o encontro com o deputado federal Fernando Monteiro. A partir de agora, no Blog na Rua. O Blog na Rua, numa conversa franca e aberta com o deputado federal Fernando Monteiro, no centro de Petrolina, coração da cidade, Praça do Malan, Igreja Catedral, marco da cidade. Deputado, como é que você chegou aqui no Vale do São Francisco em um recifense natural? Olha, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no Blog, um meio de comunicação hoje tão usado e a gente precisa muito, através dele, dos blogs, das rádios, da televisão, para passar nosso trabalho. O que a gente fez, o que a gente pode fazer mais, então agradeço. Eu cheguei em Petrolina, vou fazer por acaso, mas não é por acaso que eu jamais vou sair de Petrolina, porque Petrolina me acolheu muito bem. As pessoas diziam que aqui em Petrolina, se eu viesse em Petrolina e tomasse água de São Francisco, jamais eu ia embora. E eu tomei um banho em São Francisco, então eu sou apaixonado pela região, acho uma reunião que tem um potencial enorme. E começou minha história em Petrolina, nomeamento muito crítico da agricultura aqui de Petrolina, que foi a questão quando os projetos estavam ameaçados do volume morto sobradinho, onde não tem água. E eu fui para uma audiência, com o ministro Gilberto Oc, com várias pessoas de Petrolina, vários empresários, fruticultores, várias pessoas. Eu fui para o prefeito então, Júlio Lócio, e foi engraçado porque eu tive que fazer uma separação da reunião, porque estava o prefeito Petrolina e o prefeito Juazeiro. E o que era bom para Petrolina, não era bom para Juazeiro. E eu consegui fazer isso, e nos depoimentos de cada um, que lá falaram, do secretário de agricultura, do chefe lá do assentamento do Nilo Coelho, do perigo de Brigado Nilo Coelho, enfim. De Silvio, que é um empresário da região, aquilo ali me emocionou e me fez eu fazer aquilo ali uma coisa que eu tinha que buscar. E eu busquei, busquei solução, trabalhamos junto com o Cordevax, o pessoal dentro daqui, que tinha sido há pouco tempo, conseguiu tocar obra e nós conseguimos pegar isso frutuando. Então, para mim, é um prazer enorme. E com isso, eu fui conhecendo as pessoas de Petrolina, fui sendo bem recebido, fui fazendo amigos, fui passando tempo e eu comecei a fazer prefeitos amigos aqui, com o Dr. Rafael, com o Josimara, com o Marcílio, com o próprio Capelário, com o Bessa da Maria. Então, você vai com o Júlio, com o André Lócio. E isso foi, e eu estou aqui, querendo brigar, guerrear, para fazer uma Petrolina melhor. Então, nada melhor de aqui, no ponto central de Petrolina, a Catedral, abençoado, aqui pela Passa Dom Malan, de a gente começar uma caminhada. Começar uma caminhada para cada vez mais melhorar a vida da nossa gente. Então, digo sempre que as pessoas estão muito cansadas da política, que é muita promessa, 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 promessa. Eu costumo até dizer que ano de eleição deve ser chamado ano da mentira. Porque o que vem de gente mentindo, cabelo cortado, Photoshop na foto, a gente já começa mentindo. Então, a gente precisa passar a verdade. E eu venho à Petrolina, venho a Pernambuco de volta, para a gente pedir de novo, renovar as esperanças. A única coisa que eu vou prometer aos meus amigos, minhas amigas, quem me acompanha, é sinceridade. Que é isso que mais precisa na política. Deputado, uma questão que, no sertão, eu não me refiro só à Petrolina, mas no sertão, a gente tem dois viés aqui na nossa região. A área irrigada, onde se exporta manga e uva para o mundo inteiro. E a área do sequeiro, ainda muito pobre, ainda muito carente. E aí, deputado, como ajudar os dois lados? Olha, a gente tem que trabalhar. São ações, feito essa, do frutoante, que graças a Deus não usamos, que a gente tem que estar junto. Então, eu tenho propostas para tirar o carro-pipa, para colocar água canada. Muitas vezes, melhorar a irrigação, melhorar para que os sequeiros tenham, sim, seu potencial, que eles têm, igual essa riqueza que tem Petrolina. Então, nós vamos trabalhar mais. Vamos ter certeza. Eu estou com dois projetos que eu acho importantes para o sertão, que todos já estão sendo trabalhados, mas eu quero levar uma nova proposta de uma parceria privada, que é o Canal do Sertão Pernambucano, que entra aqui para o Dormentes, Santa Filomena, Afrânio e Entremontes, Pernambirim. Que as pessoas hoje estão prometendo, certo? E a gente entende que hoje o governo federal não tem recurso para isso, porque são dois projetos de mais de bilhão. O governo federal não tem recurso para isso. E nós vamos trabalhar que isso saia, porque isso é vida na vida das pessoas do sertão. Eu amo Petrolina, eu amo São Francisco, eu amo o sertão, eu amo Pernambuco. Então, quero dizer a vocês, mesmo nascendo aqui, mesmo não tendo ligações familiares aqui, eu tenho amigos, e muitas vezes amigos é irmão que a gente pode escolher. Então, eu escolhi Petrolina para trabalhar e para ter certeza que nós vamos tentar também uma melhor na vida das pessoas. Doutor Fernando Monteiro, Petrolina recebeu emenda sua durante esse período seu de mandato? Olha, eu ajudei a liberar alguns recursos para Júlio Lócio, para as cidades, mas eu quero deixar aqui o registro, porque as pessoas não me conhecem, e é normal não me conhecer, mas eu quero que elas perguntem o que é que eu fiz por Afrânio, o que é que eu fiz por Dormentes, o que é que eu fiz por Lagoa Grande, o que é que eu fiz por Cabrobó, o que é que eu fiz para o trabalho da Boa Vista. Então, eu tenho mais de 50 milhões de reais de emendas e de recursos meus investidos aqui em São Francisco. Então, é isso que eu quero levar para Petrolina. É isso que eu quero poder ajudar a transformar a Petrolina. É isso o meu trabalho. Então, eu não estou aqui de conversa nem de promessa, porque promessa se faz a Deus, com o povo é compromisso. E esse compromisso que eu tive, sem ter um voto em Afrânio, sem ter um voto em Dormentes, sem ter um voto em São Maria da Boa Vista, e nem de Cabrobó trabalhar para poder com eles, junto, mudar a cidade. Então, assim, estou muito feliz com isso e é isso que eu mostro. Então, quem tiver dúvida de Fernando Monteiro, pergunte. A Josimar, o Dr. Rafael, a Capelário, a Humberto, a Marcílio, a Lócio, a Andréia, porque é com isso, união, trabalho e força, que vamos vencer essa guerra da desigualdade. Blog na Rua, eleições 2018. Agora, você decide! Legenda Adriana Zanotto